Olha lá Quem vem do lado Pois tu vem Sem gosto de viver Olha lá Que os bravos são Escravos são Os e salvos de sofrer Olha lá Quem acha que Perder é ser Menor na vida Olha lá Quem sempre quer Vitória e perde A glória de chorar Eu que já não quero mais Ser um vencedor Levo a vida devagar Pra não faltar amor Olha você E diz que não Minhas calmei O coração Não faz isso amigo Já se sabe que você Só procura O abrigo Mas não deixa Ninguém ver Por que será Eu que já não sou assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor Faço o melhor Que sou capaz Só pra viver em paz Segundo as mãos ao meu redor Faço o melhor Para você Para você Seja só Para você Ser um vencedor Mesmo Ainda 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 Para você Ainda 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 Tchau, tchau.